Em um novo caminho estou Graças ao grande Rei que vou Caminhando pra chegar E com Salvador estar Ruas de ouro eu pisarei E do sol não precisarei Pois a glória do meu Deus A cidade iluminou Pra Nova Jerusalém Pra Nova Jerusalém Eu caminhando vou Sim, eu vou Lá no céu A dor não haverá O Senhor já tem o perdão E a certeza de viver Para sempre com o Rei Pra Nova Jerusalém Pra Nova Jerusalém Eu caminhando vou Pra Nova Jerusalém Pra Nova Jerusalém Eu caminhando Pra Nova Jerusalém Pra Nova Jerusalém Pra Nova Jerusalém